Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com muita alegria, esperança e muita fé. Começamos mais um encontro, para partilharmos a palavra que não passa, a palavra da Sagrada Escritura. Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. E o tema do programa de hoje é a pergunta que você já fez aí na sua casa, aposto que você perguntou o que o padre tem nas mãos, é o que Deus perguntou. Então vamos pegar a Sagrada Escritura no livro de Êxodo, o capítulo 3 e 4. Depois você leia e você vai entender o pano de fundo de toda a minha fala. Há certos momentos na vida, meus caros, que nós temos um defeito muito grande. O ser humano tem esse defeito, que é olhar-se de cima para baixo. Não sei se você já viu alguém olhando uma outra pessoa de cima a baixo. É um olhar de desprezo. É um olhar que ninguém quer. Certa vez eu estava num aeroporto, uma mulher foi ali pedir informações, não vou aqui estender o assunto. Eu só sei que quem deveria tratá-la bem, na hora que ela chegou, a pessoa fez para ela esse olhar aqui. Sabe aquele olhar de cima a embaixo? Não precisa falar nada. Já desprezou. Já falou tudo. Quantas e quantas vezes nós temos este olhar para nós mesmos. Nos olhamos de cima para baixo, porque nos consideramos pequenos, sem valores, inúteis, fracos. Porém, com Deus, a nossa miséria é matéria-prima para Ele trabalhar. Com Deus, aquilo que para nós seria algo insignificante, é início de milagre. É por isso que a palavra vai dizer, Êxodo 3 e 4, Olha aqui, olha a pergunta de Deus. O que é isso na tua mão? E Ele respondeu, uma vara. Um cajado. E Deus disse, lança-a na terra. E Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu as mãos e pegou-o pela cauda e virou uma vara, um cajado em sua mão. Então, guarde uma coisa. Deus chama a todos nós para uma missão. Todos nós nascemos com uma missão de vida. E aqui, vale a pena lembrar os dois dias especiais na vida de um homem. O primeiro dia, é o dia que Ele nasceu. O segundo dia, é o dia que Ele descobre por que Ele nasceu. E geralmente, toda grande vocação, todo grande chamado, Ele traz consigo uma dúvida. E a dúvida leva muitas pessoas a fugirem. Eu mesmo. Quando eu era pequenino, já queria ser padre. Na minha adolescência, certamente, com fundo emocional, fiquei gago, muito gago. Tomei aí bombas na escola por causa disso. E nesta época, eu tentava fugir de Deus. Não queria fazer leitura na igreja. Tinha vergonha de ser missionário de Semana Santa. Numas reuniões, eu não conseguia fazer leitura alguma. Era a minha insuficiência perante um chamado grandioso de Deus. Mas o que me alegra e o que me conforta, é que não fui só eu que tentei fugir de Deus. Muitos homens que foram chamados por Ele, também tentaram. E aqui, eu vou em Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor. Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente. Eu não falo bem. Nem de ontem, nem de anteontem. Nem ainda desde que tem falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. O que Moisés estava ofertando ao Senhor? Ele não estava ofertando a sua vida. Ele não estava ofertando o seu futuro. Ele estava ofertando as suas desculpas. Não dê desculpa a Deus. Se Deus te chamou, Ele conhece a sua capacidade. E se você, por enquanto, não tem capacidade, Deus te capacitará. Quantas vezes nós já ouvimos, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. É um pouco disso. É um pouco disso. Claro, nós vamos dar os nossos pulos, né? Eu que era gago, partir para exercícios, para cursos, leitura em voz alta, treinamento. Mas com a bênção de Deus. Deus abençoando lá de cima e eu trabalhando aqui embaixo. Essa parceria está certa. Deus lá de cima abençoando e eu cá de baixo trabalhando. É, Padre Cristo. Você tem sorte, viu? Aí eu respondo. É, meu filho. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Tem que trabalhar. Tem que se esforçar. Mas tem que se abrir à graça de Deus. Moisés falou para Deus. Olha, eu não sei falar, não. Eu sou pesado de boca e de língua. Ou seja, ele era caladão. Sabe aqueles homens caladões? Entra, muda e sai calado. É o tipo Moisés. Caladão. E veja aqui, eu pesquisei na Sagrada Escritura, quantas pessoas tentaram arrumar uma desculpa para não ouvir a voz de Deus. Jeremias. Olha que bonito Jeremias. Capítulo 1, versículo 6. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. A desculpa de Moisés, quem sou eu para falar com o faraó? Êxodo 3, versículo 11. A outra desculpa de Moisés, envia outro, menos eu. Arruma alguém melhor. Êxodo 4, versículo 13. A desculpa de Gideão, falou que ele era inferior aos outros homens. Complexo e inferioridade. Juízes 6, versículo 15. A desculpa de Jonas, ah não, é muito para mim. Ir para Nínive é uma cidade muito grande. Eu vou, girei para Táxis. Se está em Jonas 1, 1, 3. Quais as desculpas que eu dou para Deus quando ele me chama? Quais as desculpas que eu dou para Deus quando ele pergunta para mim, o que tem nas tuas mãos? Uma varinha. Cajadinho. O que significa uma vara dessa, gente? Perante um poder de um faraó. O que significa um pau desse perante um exército de um faraó? Mas Deus pergunta, Moisés, o que você tem na sua mão? Padre Cristian, o que você tem na sua mão? Deus olha para você hoje e pergunta, o que tens nas tuas mãos? O pouco para você é tudo que Deus precisa. A sua fé é tudo que Deus precisa. Esse gesto muito bonito de abrir as mãos e te ofertar uma mão vazia em direção ao altar, a gente não vê, mas como essas mãos estão cheias. Como essas mãos ofertam. O que tens nas tuas mãos? O currículo de Moisés, resumidamente, ele foi colocado no rio Nilo, a princesa o adota como filho, ele é amamentado pela sua mãe, quando desmamou, foi para o castelo, foi criado ali com toda a pompa real, porém, ele já tinha uma raiz junto ao seu povo, um povo escravo, ele separa uma briga de dois egípcios, depois ele separa a briga de um egípcio com um judeu, um israelita, e ele vai acabar matando o egípcio. Passados alguns dias, alguém falou para ele, Ei Moisés, você acha que ninguém sabe o que você fez com aquele egípcio? Ele foge do Egito, encontra uma filha de Getro e se torna pastor. Pastor, se torna pastor. O cajado, pastoreando as ovelhas, pastoreando os rebanhos de Getro. Um homem que não tinha uma grande formação para ser muita coisa. Certamente, se você fosse contratar Moisés, ele não tinha grandes capacidades assim, para ser um grande homem. Só que aqui está um segredo, ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Deus não precisa do nosso extraordinário. Deus precisa do nosso ordinário. Guarda isso. Eu sei que muitas pessoas assistem os nossos programas com um caderninho para anotar. Estive há pouco em São Paulo e lá, um pregador dos grupos de oração, falou, padre, eu participo muito da TV Evangelizar, dos programas Alegria do Evangelho. Quanta ideia eu tiro ali para as minhas pregações. Então, anote. Deus não precisa do nosso extraordinário. Ele precisa do nosso ordinário. Deus transforma o ordinário em extraordinário. E o que é, padre? Este tal de ordinário. É o que somos. É o que temos. É o que conseguimos fazer. Claro que nós queremos ter uma vida extraordinária. Nós queremos servir a Deus, que é extraordinário. O que tens nas mãos, Moisés? Uma vara. Lá atrás, quando Deus perguntava para mim, o que tem nas mãos, Christian? A vontade de te servir, a vontade de te servir, a vontade de te seguir, a vontade de evangelizar. É isso que eu tenho nas mãos, vontade. Aquilo era o ordinário. Mas, Deus tinha para mim, o que tem nas mãos. Mas, Deus tinha para mim a vida, o extraordinário. Note, que a maioria das maravilhas que Moisés realizou no Egito para libertar o povo, tem a ver com a vara. A vara, a vara para aquele povo, era um sinal de crítica. O faraó, lá no seu trono, com toda aquela indumentária, e Moisés, sua varinha. Mas, leia o livro do Êxodo. Quantas vezes Deus falou com Moisés, levante a vara, aponta, toca no mar. Toca na terra. Uma vara. Ordinária. Mas, nela estava o extraordinário de Deus. Vocês estão entendendo o que é essa vara aqui? É o que a gente não dá valor. E, talvez, essa vara simbolize você. Você que olha para si mesmo e não dá valor. A eu trabalhar para Deus? O que é isso? Eu pregar evangelho? O que é isso? Na igreja ali, eu entro mudo, saio calado. Eu não tenho dom nenhum, não tenho capacidade nenhuma. Eu não posso ajudar em nada. E Deus continua perguntando. O que tens nas mãos? Apresenta. Apresenta o seu ordinário. E Deus fará o extraordinário. Veja que interessante. Eu gosto muito de ficar pesquisando as coisas da Bíblia. E eu vou encontrando algumas coisas que nos ajudam a refletir. Lá em João, capítulo 6, tinha um menininho. Menininho, o que tens nas mãos? Cinco pães e dois peixes. Não precisa falar mais nada não, né? Ele tinha o ordinário. Jesus fez o extraordinário. Aquela Maria de Betânia. O que é isso nas tuas mãos? Ela responderia, um vaso de um guento. Está no capítulo 26 de Mateus. Dorcas. Nos atos, capítulo 9. O que você tem nas mãos, Dorcas? Uma agulha e uma linha. Veja bem quantas costureiras você conhece na Bíblia. Talvez você nem soubesse que Bíblia está citando costureira. E aqui cita Dorcas. Ele tinha uma linha e uma agulha. Leia Atos 9. Você vai entender a história. O que tem nas mãos, Davi? Ah, eu tenho uma funda e cinco pedrinhas. Olha lá o gigante Golias. O que ele tem na mão? Um escudo. Uma espada. Uma lança. O que você tem na mão, Davi? Cinco pedrinhas. O ordinário virando o extraordinário. Nas mãos de Deus. Aquela viúvinha que Jesus contou a história, né? Oh, viúva. O que você tem nas mãos? Duas moedinhas. Marcos 12. Meus caros, não importa o que nós temos nas mãos. Importa se nós queremos ofertar a Deus o nosso pouco. O que a viúva ofertou não era muito. Você não tem que ter muito para oferecer. Ofereça o que você tem. Se você tem cinco pães e dois peixes, ofereça. Se você tem uma vara, ofereça. Se você tem um pouquinho de um guento, ofereça. Se você tem uma linha, uma agulha, ofereça. Ou seja, ofereça a si mesmo, a Deus. Nós precisamos confiar menos em nós mesmos e mais em Deus. Quanto foi, meus caros, que a autossuficiência entrou na nossa vida tirando o extraordinário de Deus, vivendo apenas uma vida ordinária. Quando eu falo vida ordinária, aquilo que é normal, aquilo que é corriqueiro, mas eu posso usar aqui, como eles usam muito no norte. É vidinho ordinária. E tem gente levando uma vida dessa. Ô vidinho ordinária. Ou seja, a pessoa vive pouca coisa. A pessoa se vê como pouca coisa, ela acaba sendo pouca coisa. Deus quer nos usar. E Deus não precisa de muito para fazer o milagre. Deus precisa do nosso ordinário. A varinha na mão de Moisés, libertou o povo. Estenda as suas mãos, essa vara para o mar. Toca no mar. E o mar se abrirá. Varinha de Moisés. Cajado de Moisés. Todos nós servimos para Deus. Todos nós recebemos dons e qualidades de Deus. E Deus continua perguntando, perguntando, perguntando. O que tu tens nas mãos? Se você não tem nada, diga. Eu. O que você tem nas mãos? Eu, Senhor. Tenho nada. Eu tenho a minha vida. Escute bem isso. Deus não pede que você ofereça o que está na mão de outra pessoa. Eu queria aquele dom de cantar. Eu queria o dom de pregar. Eu queria o dom de profetizar. Eu queria o dom... Espera aí, espera aí. Para de olhar o que está na mão do outro. O que está na tua mão. Deus não pede que você ofereça o que você ainda não tem nas suas mãos. Eu queria oferecer para Deus tal feito. Você ainda não pode? Então, Deus não está te pedindo isso ainda. Deus não precisa da sua força. Deus não precisa da sua beleza. Deus não precisa da sua inteligência. Ele precisa do que está nas tuas mãos. Deus continua perguntando. O que você tem nas suas mãos? Uma vassoura? Um martelo? Um teclado de computador? Agulha e linha? Um cálice? Uma hóstia consagrada? Não sei. O que eu sei é que Deus quer nos usar. E nós precisamos ofertar a Ele o nosso ordinário. Para que Ele faça o extraordinário. Moisés, que tens nas tuas mãos? Não serve para nada, Senhor. Mas é o que eu tenho. Você está visualizando a sua vida nesse cajado? O que simboliza na sua vida este cajado? É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Só isso que eu tenho. Tá bom. Vá para o Egito. E você vai libertar o povo. Com o poder do teu cajado. Minha pergunta é, e com isso finalizo, meus irmãos. Qual o poder que tem um cajado desse? A não ser, metendo a cabeça de alguém, brincadeira à parte. Não tem, mas o que eu vou fazer com isso aqui? A ele não tem poder, mas Deus, lá do alto do céu, ele faz o que ele bem quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer. E este cajado, que não tem poder nenhum aos olhos dos homens. Talvez a gente compraria isso aqui por um preso muito irrisório. Imagine este cajado nas mãos de Moisés, com a bênção de Deus. Então não importa o que nós temos nas mãos. Importa como Deus usará isso, para a salvação de tantos, a começar da nossa. Não tenha vergonha de seguir a Cristo. Abrir as portas ao Redentor, como disse Papa João Paulo II, em 1978. Não tenha medo de abrir o coração ao Senhor. Entregue a Ele o seu pouco, e Ele fará milagres. Entregue a Deus o seu ordinário, e Ele fará o extraordinário. Deus abençoe, Deus te dê coragem de se lançar totalmente no seu colo. Sabendo que coisas grandes, Ele realizará através da sua vida. Obrigado por você estar comigo em mais um encontro. E até o próximo Alegria do Evangelho. Deus abençoe.